Essa saudade A galope no meu peito Não acho um jeito Eu não sei te esquecer Meu coração tá desgarrado Sem seus passos Me procuro e não me acho Sem você estou perdido Sem as rédeas dos seus braços Aperta o laço Sinto um nó na garganta Quando se canta O coração pode sonhar A menina Soltar a dor Abrir ponteiras Pois não morre a esperança Minha paz segue as estrelas Vou te amar a vida inteira Dor que não sai Não sai Machuca Ai, ai, ai Pelas estradas Do destino Cavalcando a solidão Dor que não sai Não sai Machuca Dói, dói, dói Segura o tom Meu coração Vira cowboy Essa saudade A galope no meu peito Não acho um jeito Eu não sei te esquecer Meu coração Meu coração Tá desgarrado Sem seus passos Me procuro e não me acho Sem você estou perdido Sem as rédeas dos seus braços Aperta o laço Sinto um nó na garganta Quando se canta O coração pode sonhar Amenizar Amenizar Soltar a dor Abre ponteiras Pois não morre a esperança Minha paz segue as estrelas Vou te amar a vida inteira Dor que não sai Não sai Machuca Ai, ai, ai Pelas estradas Do destino Cavalcando a solidão Dor que não sai Não sai Machuca Dói, dói, dói Segura o tom Meu coração Vira cowboy Dor que não sai Não sai Machuca Então, eu gostaria que vocês olhem lá pra frente Olha aqui na frente Oh, e agora? Mas eu dou uma chica aqui pra vocês em casa, beleza? Só uma mãozinha só Eu encho pra ele Tá indo pro lado? Ah, mas a mãozinha tá boa Muxica Assopra ela pra ver se não tá curado Assopra ela Vamos lá Assopra ela pra ver se não tá curado Vai Tá boa? Tá boa? Coloca na boca Põe assim, ó Põe A mochinha pra cima Bexiga pra cima Bexiga pra cima Bexiga na cima Solta bexiga na boca Vai cima Bexiga vai em cima Vai lá Bexiga na cima E um, dois, três, já, eu não falei já, levanta a mão, valendo! Força, força, não vai ficar roxo, tá ficando roxo, força, força, vai, vai, segura, vai que dá tempo, vai, vai, força, vai, sopa aí, força, vai com calma que você consegue, vai, vamos, vai com calma, vai! Força, 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 vai, força, vai, você consegue, vai, lembra, olha a bola, vai, força! Força! Oi, não adianta ter camaro, dó de rã e fiurino, se não te vem apegado, o cara que tá dirigindo! Oi, não adianta ter camaro, dó de rã, se não te vem apegado, o cara que tá dirigindo! Quando eu chego na balada, eu já vou dando risada, vendo essa rapaziada, pensando que tava fã, tem camaro, lã de rô, dó de rã e fiurino, acha que é só chegar que a mulherada vai subindo! Mas não é bem assim, que ganha a mulherada, eu falo pra vocês que o negócio é ter pegada, eu falo pra galera, acredite quem quiser, eu pego a mulherada, acredite quem quiser, eu pego a mulherada, mesmo andando a pé! Não adianta ter camaro, dó de rã e fiurino, se não te vem apegado, o cara que tá dirigindo! Não adianta ter camaro, dó de rã, ou se não te vem apegado, o cara que tá dirigindo! E aí, não vai? É só dó de rã? Aqui não, aqui tem pegada, arrocha, arrocha! Quando eu chego na balada, eu já vou dando risada, vendo essa rapaziada, pensando que tá bafando, tem camaro, lã de rô, dó de rã e fiurino, acha que é só chegar que a mulherada vai subindo! Mas não é bem assim, eu falo pra você, a dó de rã ajuda, mas pegada tem que ter! Mas não é bem assim, eu falo pra você, a dó de rã ajuda, mas pegada tem que ter! Não adianta ter camaro, dó de rã e fiurino, se não te vem apegado, o cara que tá dirigindo! Não adianta ter camaro, dó de rã! Chega Zé Neto e Cristiano! Não adianta ter camaro, dó de rã e fiurino, se não te vem apegado, o cara que tá dirigindo! Não adianta ter camaro, dó de rã, se não te vem apegado, o cara que tá dirigindo! Não adianta ter camaro, dó de rã e fiurino, se não te vem apegado, o cara que tá dirigindo! Não adianta ter camaro, dó de rã, se não te vem apegado, o cara que tá dirigindo! É, o negócio é ter pegada mesmo, né? Zé Neto e Cristiano, não é só dó de rã! É isso aí, valeu Israel, rapaz! É, não foi por falta de me avisar, é, é, não adianta mais me consolar! Se fui eu que escolhi assim, não quer dizer que seja bom pra mim! O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou! É, às vezes não consigo me entender, por quê? É, é, eu sinto falta, mas já não sei mais do quê! Se eu te amei, foi de verdade, se eu chorei, foi de saudade, foi saudade de você! Se eu te amei, foi de verdade, se eu chorei, foi de saudade, foi saudade de você! Eu quero viver mais uns cem anos, pra reparar os danos, e um dia te encontrar por aí! Deixa eu fazer parte dos seus planos, pra consertar enganos, é que eu tô aqui! É, não foi por falta de me avisar, é, é, não adianta mais me consolar! Se fui eu que escolhi assim, não quer dizer que seja bom pra mim! O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou! É, às vezes não consigo me entender, por quê? É, é, eu sinto falta, mas já não sei mais do quê! Se eu te amei, foi de verdade, se eu chorei, foi de saudade, foi saudade de você! Se eu te amei foi de verdade, se chorei foi de saudade, foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos, pra reparar os danos, e um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos, pra consertar enganos, é que eu tô Eu quero viver mais uns cem anos, pra reparar os danos, e um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos, pra consertar enganos, é que eu tô aqui Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei O mundo é lindo, o bastante pra nós dois, o mais dois, o mais dois Se eu nem você quer, se você quiser, vou te conquistar Vamos lá, mulher, o mundo é lindo, o bastante pra nós dois Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, o mais dois Se eu nem você quer, se você quiser, vou te conquistar Vamos lá, um bocadinho, porém eu posso ficar Posso ficar, posso esperar Eu me amarrei Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora, sanfona, eu aqui grudado nela Noite inteiro nela, nela e é isso que ela quer Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei no seu coração Eu me amarei, eu me amarei Tô amarrado dessa paixão Eu me amarei, eu me amarei Eu me amarei